Galera, terminei mais uma machadinha hoje Essa ficou top de linha também Acabei de afiar, ó Papelzinho mais enxudo, papel molhado no copo não Isso aí galera Compartilhe, dá aquele like Divulga o nosso canal Beleza Dá uma polidinha aqui, que eu amolando aqui Deu uma Cegadinha, mas vamos lá